Lola, 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 ok? Som funcionando, vamos lá, mais um vídeo de inglês. Fala pessoal, tá bom? Contraimento? Tá. Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara com mais uma dica de inglês. Hoje vou falar sobre Big Picture. Big Picture significa a visão geral, a visão global, a visão panorâmica da coisa. Eu tava lendo um livro que é o Essentialism do Greg McKeown, tá? Vou colocar o livro aqui, livro muito legal, chama Essentialism. Em português é o Essencialismo. Nesse livro ele começou a falar uma hora sobre a Big Picture. Esse termo, essa expressão Big Picture em inglês, se a gente traduzir seria a imagem grande, né? O que que é? É a visão global. É quando você olha alguma situação, alguma coisa, e você não fica neurótico focando nos detalhes, mas você vê a coisa como um todo. Aí ele fala lá que as pessoas essencialistas, em geral, elas observam a coisa como um todo e não ficam se atendendo a detalhes e blá blá blá. Mas por que que eu tô falando isso aqui? Porque isso é muito importante no aprendizado do inglês. E funciona mais ou menos assim. Vou dar um exemplo pra ilustrar a coisa de uma maneira mais ilustrativa, mais didática aí pra vocês aprenderem. Vamos supor que você vai aprender uma frase em inglês. E essa frase que você vai aprender é... Vou botar aqui na tela. If I were you, I would study every day. Vou falar de novo. If I were you, I would study every day. E aí você pode abordar essa frase usando uma abordagem mais Big Picture, mais visão geral, mais panorâmica, ou uma abordagem mais detalhista, indo a fundo nos mínimos detalhes disso aí. Se você for pelo caminho Big Picture, que é o caminho que eu recomendo, você vai olhar assim. Bom, if I were you... Coloca na tela aí. If I were you... O que que isso... If I were you, não é... If I were you... O que que isso quer dizer? Quer dizer, se eu fosse você. Simples assim. If I were you, é se eu fosse você. Aprendeu a estrutura? Consegue entender? If I were you, eu falei pra você, você entendeu? Se eu fosse você, você consegue falar? If I were you, é fácil falar. If I were you, if I were you. Aprendeu, aprendeu, tá pronto. Depois, I would study. Coloca aí na tela. I would study. I would study. I would study. Eu estudaria. Simples assim. Study, estudar. I would... A é eu. Esse would vai virar o estudaria. Então, I would study. Eu estudaria. Pra terminar, every day. Separado. Não é every day junto, é every day separado. Every day. Coloca na tela. Every day. Significa todos os dias. Então, frase inteira. If I were you, I would study every day. Se eu fosse você, eu estudaria todos os dias. São três estruturas. If I were you, I would study. E every day. Você aprende simples assim, entende e já começa a usar. Acabou. But I... Não tem pergunta, não tem detalhe, não tem nada. Você pegou um inglês que você não sabia, colocou dentro do seu cérebro, aprendeu. Isso é big picture. Você tá focando na visão panorâmica. Ao mesmo tempo que você vê tudo de cima, você entende a essência do negócio. Qual que é a essência de uma frase? É que essa frase tem um sentido, quer dizer alguma coisa, é usada para se comunicar. Quando você quer dizer, se eu fosse você, você diz, if I were you. Quando você quer dizer, eu estudaria, você diz, I would study. Quando você quer dizer, todos os dias, você diz, every day. E acabou o fim de papo. Uau. Esta é a big picture. E esse é o caminho recomendado. Agora, tem pessoas que não vão pelo big picture. Vão pelo caminho do, nem sei como é que é o nome, mas é os detalhes. Então o cara vai olhar. Bom, porque eu aprendi na escola que não é I were, é I was. I was. You were. He was. She was. We were. Então, se eu aprendi que é I was, tipo, I was here, tipo, eu tava aqui. Por que que é if I were you? Não faz sentido. Porque eu aprendi na gramática que era I was. Aí o cara vai pesquisar, aí ele descobre que isso é o modo subjuntivo. The subjunctive mood do inglês. Daí muda, não é if I was. É if I were, porque essa é uma situação hipotética. If I was you, não faz sentido, porque não tem como você ser outra pessoa. Tem que ser uma coisa hipotética. Por isso que fala if I was. Está entendendo? Eu estou indo nos detalhes, eu estou entendendo toda a gramática e todas as regras e todos os porquês que você fala if I were you e não if I was you. Isso assim, não estou dizendo que todo mundo vai questionar isso, mas é um exemplo de não enxergar a big picture. De não aprender que if I were you é se eu fosse você, aprender a entender isso, aprender a usar isso. É entrar nos detalhes. Aí depois, I would study, beleza. I é eu, study, estudar. E esse would, esse would é um verbo modal. O que que é um verbo modal? É um verbo que modifica outro verbo. Então, o would, ele modifica o study e aí o study vira essa hipótese. Eu estudaria. Então, I would study. É eu estudaria. E aí o cara vai lá. Não, vamos ver quais casos e situações que você usa o would. Ah, você usa o would em tal caso para expressar tal coisa. E não sei qual caso para expressar não sei qual. Entendeu? Você vai indo nos detalhes. E everyday. Por que everyday não é junto? Não, porque everyday junto é um adjetivo. Quando você fala, por exemplo, everyday situation. Situation, situações do dia a dia. Então, everyday junto é um adjetivo. Everyday separado, a gente tem o nome day, né? O substantivo day que é modificado por esse, sei lá, adjetivo every. E aí o every modifica o day e vira todos os dias. Por isso que é diferente, tá sacando? Isso é abordagem totalmente não big picture. Tenho certeza que você ficou muito confuso aí. Ah, Mário, então eu não posso ir nos detalhes. Eu não posso aprender gramática. Eu acho que isso aí é útil. É útil até se você quer virar um gramático. Se você quer virar um super professor que entende. Mas você não vai ensinar isso para os alunos. Mas para você entender a coisa por trás. Mas para 99,99% das pessoas que querem aprender inglês para se comunicar, para usar. Essa abordagem detalhista, ela não funciona. E ela se torna ineficiente. Você começa a fazer um baita de um esforço para aprender uma coisa que não vai dar tanto resultado assim. Porque o que dá resultado real? O resultado real é você olhar para o cara e falar. If I were you, I would study more. E você saber falar isso aí. Se eu fosse você, eu ia estudar mais. Eu falei até outra frase. I would study more. I would study everyday. Independente. Saber usar, entender e usar. Entender e usar. É isso que importa. Não é os detalhezinhos. Então, moral final desse vídeo. Sempre procure the big picture. A visão geral. O panorama. Vê de cima. Vê o que importa. A essência do negócio. Para de focar nos detalhezinhos. Você pode ir mais para frente. Num nível mais avançado, eu diria que alguns detalhes, um pouquinho de gramática é útil. Mas no começo dos estudos, até no nível intermediário, enquanto você não consegue se comunicar em inglês ainda, sem muitos problemas, não foque nos detalhes. Procure a big picture. Procure o essencial. Aquilo que realmente vai fazer diferença aí nos estudos. Beleza, pessoal? Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o gostei, o curtir. Se você está vendo no YouTube, não esquece de assinar o canal. Em algum lugar aqui tem um botão para você assinar. Aperta lá para você virar um subscriber, um inscrito do nosso canal. Se você está vendo no Facebook, que em cima deve ter a minha fanpage, meu nomezinho, Mário Vergara. Clica lá, vai na fanpage, dá um curtir, dá um seguir na fanpage. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço e foca na big picture. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo.